Olá rapaziada, Flapipeiro na área, aqui na Arena G Barbosa, no aniversário do Juan aí, vou mostrar aí como é que tá aí, eu viro aquela câmera aqui pra todo mundo ver, e se gostar aí deixa o like aí ó, se inscreve no canal aí ó, Flapipeiro. Estou lançando vídeo aqui, meu amigo aí ó, o malvadão aí ó, Rafael malvadão, a Azuzinha, é Rafael, bora Rafael, bora Rafael, pode ficar alguém aí. Olha o Flavio que anda aí ó, já foi, bora malvadão. Eu mando o Bruno aí, assim ó Flavio, olha o cara. Olha a piquinha dele aí ó. O Bruno aí é bom nos puxão, viu menino. O Bruno aí, bora Bruno. O Bruno aí, bora Bruno. Agora foi, agora foi, Bruno. Tira a linha, tira a linha, Bruno. Olha a outra aí, Bruno, descendo a tua. Bora, bora Bruno, bora Bruno. Aí Bruno, na vermelhinha aí ó. Ela é a raiva cá, viu né, todo mundo. Ó, ela tá atrás de virar pra puxar, ó, tá vendo? Tá vendo? Aí a situação aí que ela quer fazer. Ela quer girar pra dar a volta, hein, tu. Lá de trás. Deixa ele pensar não, Bruno. Ele pensar em virar, tu puxa nele. Não. Ai, Bruno, corta aí o, corta o díguo do rel aí, cara. Vai lá, mano, corta o díguo do rel tem em mim. Ah, essa daí não vai descer não, mano. O jogo dele aí ia ficar só por cima e tentar afacar tudo, mano. Vai nessa daí, vai. Ah, foi. Valeu, Bruno. Valeu, Bruno. Bora, Zé. Bora, Zé. Ó o díguo do rel aí, ó o díguo do rel. Qual é tu, díguo? A azulzinha lá, ó. Tô vendo, tô vendo. Tá pegando, tá. A Elissandro tá no meio, Elissandro. Dá pra não descer não. Díguo do rel. Não tem muita coisa não, é só um suco. Tá em cima e uns pedaços de bolo. Só um tempozinho aí, ó. O Dão, corta a vida, né? É, amor, vou nunca, meu filho. Aí, não tem nenhuma pra cortar não, Díguo? Aí, tem aqui, ó. O Bruno cortou uma, viu, Díguo? Aí, ó. Aí, é a tua aí? Aí, é por isso que não tá pra cortar. Aí, o Jonathan, o Jonathan. Aí, Jonathan, aí, Jonathan. Aí, o Jonathan. O que eu virei aqui? O que eu virei aqui? Bora, Jonathan. É bom, viu, mano? Vai comendo, Díguo. Aí, comendo, Díguo. Zezinho, viu? Bora lá, bora, 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 bora. Aí, Henrique, aí. Bora, 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 bora. Ó, Serrinha. Parabéns. Vem pra você, essa data querida, muita felicidade, muito ano querida, vem pra você, olha aí, chegando mais por aí, ó. Muita felicidade, muito ano querida, muito ano querida, vem pra você, olha aí, vem pra você, olha aí, vem pra você, olha aí, vem pra você, olha aí. Vem pra você, essa data querida, vem pra você, olha aí, vem pra você, olha aí, vem pra você, olha aí, vem pra você, olha aí. E aí, tá chovendo a arena, só vou sair nele, e o pássaro. Seu Roberto aí, ó. Eita, é nóis, garoto. Olha o meu, bora cuidar. O meu bolo, 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 bolo. Olha o meu, bolo, 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 pilotação hoje galera aí lá da canal Pimpos o Henrique aqui cortando a galera aqui bora Henrique bora bora aqui na cidade bora ver aí bora ver aí bora ver aí bora ver aí o cara tirando aqui pra ir pra ali o cara tirando aqui pra ir pra ali demorou bora nem vi aí eu fugindo da amarela aí a pimentada aí tá lotado vai nem no começo aqui não voltou desse jeito não é sem pipo bora põe sem pipo quase nada acabando tá acabando tu tá dando né tu tá dando aí só pra brincar mesmo e a turminha fortaleza é top e pipa forma também tem é o ponte aí do Pirangalpiepas equipe Pirangalpipa ponte 085 do Pirangalpipa agora o ponte vai no Malvadão ponte ó a galera das pipo aí né irmão imaginavo o negócio desse a consideração Eita, Pontes velho Vai de novo Vai Pontes, Malvadão ou Pontes? Malvadão em cima é o Pontes no baixo, com a amarelinha Vai Pontes Demorou, macho Demorou Oi, tu demorou, mano Espera ele ir Olha o Serrinha aí, ó Bora Serrinha Serrinha a pipa Ei Neto, só na xipa, é Neto Bora Neto Tá aqui, ó, o espiador Ó, o filho daquele nome mesmo Olha a Serrinha aí, com a maior Serrinha a pipa Essa flechinha aí A Serrinha é malvada, viu, macho? A Serrinha é malvada, viu, macho? Vai tá aí, Serrinha Vai tá aí, Serrinha Eu tô saindo Eu tô saindo Eu tô saindo Eu tô saindo E aí, mano, acabou mais, viu, mano? Melhor que acabou a parte também, viu? É, Henrique, eu descer pra ali, por cima, vier pra cá Pode vir, porque eu tava lendo já, tá show Satisfido, eu põe só pra cima mesmo, no bebê, no pinho E aí, mano, eu tô saindo Enganchou a rabiola Enganchou a rabiola aí O Ronald Vamos cortar o Ronald ali Cheira agora Olha isso aí O peixe chateizinho Escolou aí Escolou aí E as crianças antigamente A gente era criança